Olá pessoal, esse é o XTV, hoje a gente vai falar de Cavaleiro Zodíaco, deu um branquinho agora, bom pessoal, como vocês sabem, Cavaleiro Zodíaco está comemorando 20 anos de estreia do seu primeiro episódio na extinta Rede Manchete, aqui no Brasil, saudosa Rede Manchete Muitos dos que assistem a gente hoje conheceram Cavaleiro Zodíaco anos depois, são poucas as pessoas que acompanharam esses episódios em sua estreia mesmo, em meados de 1994 mais ou menos, eu não vou lembrar a data, é certinho, mas eu sei que pra mim foi uma época bem inovadora na televisão, hoje estamos aqui, eu, o Lau, eu, o Teta, e eu, o Luiz, nós três hoje vamos falar como que a gente conheceu Cavaleiro Zodíaco, nossas impressões sobre a série ao longo dos anos e o que mais ou menos a gente espera do filme que estreia logo no dia 11 de setembro, bom, você falou no começo do Cavaleiro Zodíaco, eu conheci a série quando passava também na TV Manchete, na verdade eu vim assim de freelancer, eu estava assistindo a programação, vi o comercial, achei interessante o desenho, falei, ah, bacana, né, ia ter uma coisa para assistir depois de sair da escola, dava tarde na época. Quando passou o comercial, me interessei pelo desenho, falei, ah, legal, né, desenho de ação, já gostava bastante de desenho de ação, principalmente os americanos que passavam na TV e já acompanhava com uma série japonesa, principalmente os Tokusatsu, né, da época quando passavam na Manchete, quando estreou Cavaleiro do Zodíaco, não estreou não, quando consegui assistir o primeiro episódio, achei interessante a história, apesar de não entender nada, achava legal as lutas, as falas dos personagens, sangue espirrando na época, quando não tinha censura, aí me interessei pela série, ouvi que a Manchete passava em outros horários também, repetia, sempre repensava os horários no dia seguinte de manhã e eu peguei, começava sempre de manhã, não, Manchete, eu previsava à noite. Previsava de manhã também? Ah é? Era dez da manhã, alguma coisa assim? Eu lembro que eu assistia à noite, porque eu tinha que dividir a TV com a novela da minha mãe. É, eu também tinha esse problema. Eu comecei com Cavaleiros, foi num susto, não vi comercial igual muita gente viu, a gente confundiu com Zílio na época, porque a gente assistiu Zílio, acho que na CNT, ou Gazeta, não lembro qual das duas era na época, então inicialmente a gente achou que era. e já pegamos logo o primeiro episódio, a luta do Zílio e do Cássio. E a partir daquilo a gente ia lembrando de assistir dia a dia até virar febre, tanto que na época que a gente assistia não tinha muita gente que conhecia, pelo menos do colégio onde eu estudava não era, a gente comentava, mas o povo não tinha tanto conhecimento ainda, talvez porque a gente ficava tarde em casa, não fazia nada ali naquela época. Mas Cavaleiros pra mim foi assim, o começo foi meio que num susto e foi paixão à primeira vista, não foi num embalo assim na fama. Eu não lembro muito bem como eu comecei, mas eu lembro que quando eu vi a primeira vez, já estava no começo da Guerra Galáctica, não via a parte que o Cássio perdeu a orelha, se isso for um spoiler, desculpa gente. E eu lembro que era meio difícil de assistir por causa que só tinha uma TV em casa na época, aí eu precisava esperar minha mãe assistir a novela ou minha mãe dormir assistindo a novela pra me pegar, trocar de canal e assistir Cavaleiros. Porque eu assistia na reprise da noite, porque na parte da manhã eu estava na escola e a parte da tarde, sei lá o que eu fazia a parte da tarde. Muita gente não conseguia assistir Cavaleiros por causa disso, porque tinha que dividir a televisão com a mãe, com o irmão e por aí vai. Outra coisa curiosa que foi a TV Manchete mudar vários horários, foi Cavaleiros eu digo em vários horários durante a programação pras pessoas terem essa opção, de não atrapalhar e até mesmo competir com as novelas, acho que das sete ou das sete, das seis, das sete a Manchete tenta competir e arrancou por vários meses, vários anos aí seguidos a audiência das emissoras grandes na época. Eu lembro que Cavaleiros foi o único desenho que o homem gostava de assistir comigo. Desenho assim, anime, né? Tinha as vezes que ela estava passando novela e falava, vamos pôr no desenho que está passando lá. Aí a gente colocava, ficava assistindo. Aí ela mandava até eu gravar no VHS na época. Aí eu lembro que uma vez, nessa programação da noite, era na saga que o Iki rouba a armadura de ouro, né? No comecinho, né? E tem um episódio que eles estão lá no CAIS e justo esse episódio deu pau na transmissão da Manchete. Então esse episódio começou, aí chegou na metade do episódio, a Manchete saiu fora do ar e só foi voltar quando já tinha acabado o episódio. Junto com essa febre do anime, veio também aqueles primeiros bonequinhos, os que eram com a armadura de ferro, você lembra? Aquela... Ah, os da Bandai. É, os da Bandai que eram com umas armaduras de ferro. Na época todo mundo comprava, achava o máximo, aí se comparar os de antigamente com os de agora, você vê que... Os de a qual tinha um menino no comercial. E você, de que signo é? E você, de que signo é? Eu nunca tive nenhum bonequinho de Cavaleiros, porque era caro pra mim e não me interessava não. Acho que é porque eu já era um pouco mais velho que a maioria deles, dos dois. Então, Cavaleiros, gente, depois de muitas reprises, inclusive a fatídica reprise na Casa de Leão, que eu acho que antes de começar os episódios inéditos, teria tido umas três, quatro reprises, que é o que matava todo mundo na época. Começaram os episódios inéditos e pudemos, finalmente, ver o desenrolar da série até o... começar a saga da Ilda, né? Ilda, não. Ilda não. Da Ilda foi uma saga assim que eu não gostei. Bem legal, viu? Achei... Tem umas lutas legais, mas eu achei bem... achava bem fraco. Eu me interessava pra assistir bem menos Cavaleiros na saga da Ilda. Mas a de Pocentão, pra mim, já foi mais... opa! Quero prestar mais atenção na história. Porque é ali que você vê todas as motivações, porque aconteceu algumas coisas. Aconteceram algumas coisas. Aí, anos depois... Anos depois, a saga de Hades. Ah, isso demorou. Foi em torno dos anos 2000. Tralala, já? 2004, acho que era. É, em torno de 2004 mesmo. A saga de Hades foi o peso maior. Você já tinha Cavaleiros de Zodíaco com a ação que a gente conhecia, né? E com uma qualidade gráfica muito melhor, né? Lembrando que... Qualidade gráfica dos anos 2000. Lembrando que Cavaleiros já era velhinho quando chegou no Brasil, né? Não era nada... lançamento, não era nada fudidaço. A série original era de 86, essa animação original. 86 chegou aqui em 94. Então, quando a gente teve lá... A saga de Hades, né? Que já era o advento. O pessoal já tinha um conhecimento maior de internet. Já tinha como baixar. Já tinha como... Meios de conseguir Cavaleiros de Zodíaco sem depender da televisão brasileira. Foi um boom novamente, né? Cavaleiros já... Eu lembro que no Anime X, né? No Centro Cultural era top. Tinha que passar, às vezes, duas vezes por domingo. Cada episódio. Porque a galera não resistia. Eram dois episódios por vez, né? Saia na sexta ou no sábado. Alguma coisa assim no Japão. E quase na semana seguinte... No final da semana seguinte já tinha legendado já. Hoje em dia não. Hoje em dia é quase instantâneo, né? Essa galera nova não... Sai hoje... Hora depois já tá legendado. Hora depois já tá legendado, né? Mas... Eu lembro do sucesso que Cavaleiros teve na saga de Hades. E a sequência... No Hades Inferno. E depois aquela coisa linda... Muito legal que foi Campos Elíseos. Que todo mundo adora. Cavaleiros de Zodíaco, Campos Elíseos... Foi ó... Uma bosta. Ah, no mangá foi legal. No anime eu não lembro. Acho que não se enxergue esse tipo. Já tinha o mangá desse... Se não me enganar, já tinha. E anos depois que a gente pôde conferir a animação. Que... Que... Infelizmente já tinha caído bastante a qualidade, né? Ah... Cavaleiros já não tinha mais esse... Esse apelo, né? Que... Que teve na... Naquela época, né? E... E... Foi bem... Bem econômica a saga. Isso é pelo menos o que eu... O que eu me lembro. Pô, sabe uma coisa que a gente esqueceu de comentar? É... Na época que passava Cavaleiros na... Na TV? É que... Que junto com... Com a série... Também veio o primeiro filme deles. O primeiro... Não sei se era o primeiro filme deles. Mas veio o primeiro filme que foi passado no cinema. Ah, tá. Que é o... Não foi o primeiro deles, mas foi do cinema. A saga de... O filme de Abel. É. E eu fui assistir com a minha mãe. Com a sua mãe? Com a minha mãe. Nossa... E a minha mãe é uma caixinha de bis. Surge no santuário da Grécia. Abel. Irmão de Atena. Os Cavaleiros do Zodíaco. O filme. Em exibição num cinema perto de você. Não, eu fui... Eu lembro que eu fui assistir, mas eu acho que o... O filme não foi junto com a... Acho que nem tinha terminado as 12 casas ainda. O filme já tinha ido pro cinema. Provavelmente devia estar numa das duas... Da segunda ou terceira reprise. Porque o pessoal... Porque só depois do filme que o pessoal começou a entender a abertura. Porque todo mundo falava... Bom, ceia com armadura, mas... E aí? Né? Porque... É... Só depois disso que o pessoal começou a entender mesmo que... É, que vão fazer a mudança das armaduras, né? Isso, é. Porque que elas estão com armadura. E no filme a gente começou a entender um pouco mais. A gente pode aproveitar o embalo do filme Diabel. E falar do novo filme dos Cavaleiros que estreia dia... Onze? Onze de setembro? Sante Ceia vai ter a estreia aí no dia onze de setembro. A primeira animação... Ah... Pra cinema... Em CG... De Cavaleiros do... Do Zodíaco, né? Cê tem aí uma... Uma nova história, né? Um novo ponto de vista... Ah... Um novo começo aí dos Cavaleiros do Zodíaco. Numa... Pegada... 3D. Ué... No meu ponto de vista é a... É a... É a saga do santuário normal das Doze Casas. Só que trazido mais pro... Pro... O nosso tempo. O tempo mais moderno, assim. Né? Mais que nem em 94, que era aquele... É... O pessoal era mais... Retro, tá ligado? Então a coisa mais moderna. Ele ia ter uma cidade. Ah, tá. Cê acha que pegaram os Cavaleiros... Quando a gente conheceu. Ela baseada nos anos 80. E esse já tá... Mais que a cara dos anos 2000. Já. Já tá bem mais. Conhecidos já que assistiram já... Os Cavaleiros... Na... No Japão. E disse que... O filme é bem... É rápido. Né? É... 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 O filme é... Cê quer aí colocar... Toda uma saga em apenas... Eu acho que uma hora e meia... De filme mais ou menos ali. E disseram já que... O filme é rápido. Mas visualmente bonito. Então... Ah... Pra muitos, né? Que gostariam de... 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 No cinema. Com uma qualidade gráfica... Espetacular. Essa é a oportunidade... Mesmo, né? Teremos uma... A Ori agora com uniforme de... Colegial. A quem? A Saori com uniforme de colegial. Ah... É verdade, é verdade. É... Nos... Nos trailers que já foram divulgados. Eu acho que... Mas sabe que... Eu gosto de Cavaleiros do Dia com esse clima um pouco mais urbano. Que eu gostava bastante na... Uma coisa que tinha muito antes de... De começarem as 12 casas mesmo, efetivamente. A Guerra Galáctica. Quando o Ike aparece. O roubo das armaduras. Sim. Que era na cidade mesmo. Era aquele negócio... As pessoas verem... Oh... Os Cavaleiros andando... Oh... Oh... Mas o que que... Era... O lance da surpresa. Eu gostava bastante disso quando... Quando tinha... Quando tinha na série. Eu... Eu espero... De verdade... Que a gente tenha um pouco disso no... No filme novo, né? Eu tenho uma curiosidade sobre o... Curiosidade? Não... Não... Não é spoiler, hein? Não, não é spoiler. Você sabia que a transforma... A... O jeito de chamar armadura... É inspirado no Ômega? Eles pegaram um... Mesclaram o Ômega... Aquela... Do... Do cristalzinho, sabe? O cristalzinho de vinha... A armadura do nada. Sim. Eles transformam... Mesclaram isso com as caixas de Pandora. Então... Agora eles tem uma medalhinha... Que eles... E transportam a armadura para eles. Sim, sim. Mas você acha que... Você não... Acho que fica melhor... Você ter... Esse jeito de você trazer a armadura... Do que você andar com uma... Uma caixa... Não... Eu achei interessante... Eu falei... É o que eu queria... É isso e isso. É bacana. Eles pegaram essa coisa do Ômega... E misturaram com o clássico. Que é... Eles não deixaram de trazer a Pandora... Pandora Box... Mas agora eles dão uma explicação... De como ela surge. Que é uma explicação mística... Que eu ainda não sei... Porque eu não assisti o filme. Pô... Legal. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça... 11 de setembro... Nos melhores cinemas. Peça o Cavaleiros do Zodíaco... No cinema... Na sua cidade... Porque não só você... Jovem amigo... Quanto o público mais velho... Vai gostar de assistir o filme... Compensa. E para quem é mais velho... Vai ser uma oportunidade... De matar saudade... Toda história, né cara? E uma nova visão... Uma animação mais bonita... Vai valer muito a pena... Então é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo... Do XTV... Falando de Cavaleiros do Zodíaco. 20 anos de Cavaleiros... 11 de setembro nos cinemas... Não percam... Assistam... Não se esqueçam... Inscreva-se no canal... Dê uma curtidinha... Acesse o nosso site... Para mais informações... Tem o nosso Facebook... Nosso Twitter... Tudo na descrição do vídeo... Dá uma olhadinha lá... E... Desculpe o tamanho do vídeo aí... É a nossa primeira vez... Espero que vocês tenham gostado... E... Tchau! Matané! Matané! Matané!